Nesse vídeo eu vou estar te mostrando como pegar 10 itens grátis na cor roxa E entre esses itens vamos ter 6 itens e até mesmo cabelo grátis Sério gente, esse vídeo tá incrível Então já aproveita, se inscreve e deixa o seu like Estamos com uns 200 mil inscritos E os efetivos de comentar, uva aí nos comentários de olhos fechados Todo mundo que comentar, vou estar dando um coraçãozinho O jogo se chama RB Battles Mini Game Esse jogo daqui Lembrando, todos os jogos vão estar na descrição do vídeo Pessoal, assim que você entrar dentro do mapa O que você precisa fazer é vir nessa partezinha aqui da frente Onde tem esse circulozinho aqui laranja E aqui pessoal, você só vai clicar para interagir Vai esperar alguns segundinhos Vai estar subindo essa tela E aqui você pode estar pegando Eu já peguei o meu, então ele tá aparecendo aqui que eu já peguei Mas só você clicar nesse botãozinho que vai estar verde E pronto, você já vai estar ganhando esse item super lindo E esse daqui é o item pessoal Olhem só que espada super linda O jogo se chama Pop Bubbles For You GC Esse jogo daqui Pessoal, assim que você entrar dentro do mapa O que a gente precisa fazer É tá primeiramente clicando aqui na parte do Get o GC Aqui a gente consegue ver todos os itens E sério pessoal, só tem item roxo aqui nesse mapa Olhem só que lindos Temos cabelo roxo Temos esse negocinho aqui roxo Chapéu Face E também esse item de cabeça de Valkyrie Se você perceber, todos eles tem um tempo, né? Ou seja, tem alguma coisa de timer Esse é 350 Esse aqui tem 1 milhão Esse aqui é 350 350 E esses dois que são 1 milhão Infelizmente esse daqui já acabou E esse daqui tá pra vir, tá bom? Pra gente conseguir esses timers É bem simples A gente só precisa ficar aqui paradinho dentro do mapa Esperando ali a meia hora acabar Que depois de meia hora a gente vai tá ganhando 10 mil pontos Como tá aqui embaixo E aí você vai ficar mais meia hora Pra ganhar mais 10 mil pontos E assim até chegar na quantidade de pontos necessárias Mas pra adiantar esse processo O próprio jogo já coloca algumas coisinhas Como por exemplo esses círculos que aparecem aqui na tela Quando você clica, você ganha ali uma quantidadezinha de pontos Que já te ajuda muito, pessoal Sério, é bem útil esses pontinhos E além disso, pra ir mais rápido ainda Você tem a opção dessa roletinha Que a cada 5 minutos você ganha uma rodada nela E assim que você rodar essa roleta Você vai tá ganhando de 200 pontos Até essa quantidade aqui Que eu não sei nem falar quanto que é, gente E aí, pessoal Você só precisa ficar esperando no jogo Pode ficar e ficar mesmo Que aí você vai poder tá pegando o item que você quer Olhem só que coisa mais linda os itens, pessoal Gente, eu amei demais essa face Olhem só que linda Olhem só a espada, gente Que gigantesca que ela é E tem até mesmo cabelo, pessoal Além dessa toquinha super fofa O próximo jogo se chama Click for You GC Esse jogo daqui Pessoal, dentro desse mapa A gente vai tá conseguindo um cabelo roxo grátis Pra isso, a gente vai clicar na parte do GC E vamos tá conferindo o cabelo roxo Tem vários outros itens Mas deixem isso pra outro vídeo Vamos tá focando aqui nesse cabelo roxo Que ele tá custando 400k Pra gente tá pegando ele Você pode perceber que ele precisa de uma quantidade de cliques Os cliques, pessoal É só você ficar clicando na tela, olha Que ele já conta como clique Só que você também pode usar um autoclique Pra tá acelerando esse processo, pessoal E aí vai de vocês, se vocês preferirem ficar clicando na tela Ou se vocês quiserem usar o autoclique E aí, olha, pode ver que aqui vai começar a subir a quantidade Mas óbvio Fazendo assim, ia demorar muito tempo Então pra acelerar o nosso processo A gente tem outras formas Como por exemplo, pessoal A gente tem aqui a parte dos presentinhos Aqui com os presentinhos A gente consegue a cada uma hora Pegar todos esses presentinhos E eles vão te dar mais cliques E coisas pra ajudar aí A aumentar rápido ali a quantidade de cliques, pessoal Além disso, a gente também tem essa parte aqui dos códigos Os códigos, a gente tem esse aqui Que chama Update 2024 Caso você insira esse código daqui Você vai tá conseguindo ali uma quantidade de pontos Eu já consegui essa quantidade de pontos Se eu não me engano é quase 20 mil pontos Então ele é muito bom, tá? Então eu recomendo que vocês usem E também tem a parte dos patches Se você ainda não tem nenhum patch Você pode vir aqui nessa parte E tá comprando um desses dois Se você comprar, você vai tá conseguindo ganhar um patchzinho Meu Deus, tem um pouco gigante aqui do nada, gente Tudo bem E aí você pode tá comprando um patchzinho O patch é só você vir aqui depois e tá equipando o patch que você quer Você pode equipar até três patches E aí eles vão conseguir aumentar ali a quantidade do seu clique E esse é o cabelo que a gente pode tá ganhando dentro do mapa, pessoal O próximo jogo se chama Clover Seat Pra esse jogo você tem que ter idade mínima de 13 anos Senão você não consegue entrar dentro do mapa Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa Você vai clicar nessa parte aqui, ó Eu ganhei 30 tickets, tá vendo? Você vai clicar nessa sacolinha E aqui, pessoal, você consegue tá pegando aqui a parte dos limiteds, tá? Esses daqui, pessoal, precisam de códigos, ó Tá vendo? Só que desses itens, ó Tem que ver se tá com o estoque No caso, a gente teria que pegar essa wing of support Esse daqui Só que pra tá pegando ele A gente precisa inserir um código aqui Tá, Milka, mas como eu tenho esse código? Vou explicar pra vocês mais ou menos como é que funciona Ele é meio chatinho de tá pegando Porque você vai ter que tá entrando no Discord do criador Eu vou tá deixando o link do Discord dele aí Pra ficar mais fácil E aí, pessoal, você vai precisar dar um booster Lá dentro do server, tá bom? E aí, com esses boosters, você consegue tá pegando ali Um dos links pra você tá pegando esse item com código, tá? Você vai conseguir aqui um códigozinho pra você tá colocando Dessa asinha E aí você já vai conseguir tá usando esse códigozinho Pra conseguir o item grátis, ok? E aí, depois disso, é só você tá indo aqui E resgatando a asinha E essa daqui é a asa que você pode tá ganhando dentro do mapa Muito linda, não é mesmo? O próximo jogo se chama Roblox Innovation Awards 2023 Esse jogo daqui Então, pessoal, só de eu tá entrando no mapa Eu já ganhei o primeiro emblema É bem fácil E agora a gente vai pegar os três outros itens Vamos lá que eu vou explicar Eu entrei aqui com a conta da Luluzinha Quem assiste meu canal secundário já conhece ela Se você não assiste, assiste lá que tá muito legal Você, pra pegar o próximo item A gente só precisa vir aqui no meio Vamos vir aqui pulando Vai aparecer aqui, olha, o Roblox Innovation E pronto, já conseguimos mais outro item Pra pegar o próximo item, a gente vai descer pra cá Se eu não me engano, é desse lado daqui Você vai vir nesse circulozinho aqui, olha Que tá branquinho e tal E aqui vai aparecer uma opção de votação É, gente, infelizmente já acabou a votação Mas enfim, pra pegar o último item, que é esse daqui Você só precisa dar o reloguinho no jogo Então a gente vai tá saindo aqui Clicando no leave pra sair E a gente só vai tá reentrando aqui no game Agora é só entrar no game de novo E prontinho, já consegui mais um emblema Que é o último item grátis E aqui estão os três itens O casaco, a calça e a blusinha, pessoal Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você quiser aparecer no final do próximo vídeo Comente a hashtag Minota Quanto mais comentar, mais chances de aparecer Um super beijo, até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho